começarem a pular do barquinho, né? Um já pulou. Mais alguns pular. O ministro principal lá pular do barquinho. Aí ele roda. Roda porque aí o Pacheco não vai mais segurar a cabeça dele, né? Porque quem tá segurando o carguinho dele lá ainda é o Pacheco. Se o Pacheco entregar, já era. Porque isso que ele fez de trazer o abacate maduro aqui. Não pegou bem no mundo. Europeus, justiça europeia, falando que está de olho no Alexandro de Morales. Então, isso pode acabar pegando mal pra eles as falas desse rapaz, desse senhor rapaz. Esse senhor aí que eu não curto nem falar o nome porque serve assim já. Olha aí. Justiça da Guatemala manda suspender resultado das eleições abre aspas. O partido de esquerda estava em oitava posição e apareceu como vencedor. Olha. Quer dizer que as maquininhas pode pode haver problema? Não estou falando que houve, tá? Estou falando que pode haver. Nossa. Estranho, hein? Então, as maquininhas não são invioláveis. Se é que lá a parada é feita nas maquininhas, né? Pelo jeito deve ser. E... Rapaz. As coisas estão começando a aparecer. Gente, estamos em seis meses. Seis meses do desgoverno. Muita coisa ainda pode acontecer. Vocês já se perguntaram cadê o senador Marcos Duval? Alguém aí tem o mesmo pensamento que eu que ele foi tirado de cena e não foi algo que aconteceu. Na minha mente ele foi tirado de cena. Não foi algo que aconteceu. Pra mim porque tudo encaixou. Tudo começou a bater. Pra mim o senador foi tirado de cena foi obrigado a sair de cena. É o que eu acho. Eu acho que eu ainda posso pensar isso. Acho que ele foi tirado de cena aí. E se não ele botasse o pendrive laranja lá o negócio ia azedar pro lado dele. E aí esse pendrive laranja provavelmente vai tomar um chá de sumiço depois ele volta e muda o discurso. Pode ver se não foi isso aí que vai acontecer. Tchau.